Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu dou uma ideia muito mirabolante. O Anthony tá me pedindo há muitos dias pra fazer foto. Ai meu Deus, a saudade do adolescente é muito fácil. A gente só faz todo dia, né? De foto. E não fica uma boa. É da capazia que não gostou. Então, o golfe está com os dias contados. Deus quiser, ainda essa semana, ele vai e vai vir. Uma linda, maravilhosa, camarade, dos meus sonhos. Acorda pra vida. Eu tô me imaginando dirigindo, camarade. Então, ela é muito linda. Então, o que eu vou falar pra ele? Eu vou subir lá, ele tá jogando com as poucas que ele joga lá. Não, muito. Coisa legal pra caralho, free fire. Top. Muito bom. Educacional. Educacional, super. Só se atende a xingar a mãe, mais nada, né? Que a única coisa que eu vejo lá em cima é ficar xingando a mãe. Aí eu vou convidar ele. Filho, vamos aproveitar que o Jonathan saiu com os meninos, com o outro carro pra gravar. E vamos correndo ali no zoológico. Vamos fazer umas fotos pra você de despedida do golfeiro, né? Porque ele tem foto com o golfe, gente. Mas assim, ó. Foi na primeira semana que a gente pegou o golfe. Eu acho que é a mesma foto do mesmo dia que eu também tenho no meu Instagram. Eu vou levar ele pra fazer uma foto. Só que... O que você vai ir? Sem uma manhã. Muito legal. Eu vou deixar ele. Eu vou abandonar ele no zoológico. O que que tu acha? Tu vai ver ele bravo daí, porque lá é muito escuro. Foda-se. Meio do nada lá. Vamos ver se meu filho é corajoso? Não sei ele fazer isso, não. Vou abandonar ele. Vou deixar ele lá e ele vai começar a... Não, essa foto não fica boa. Ele vai fazer as mil poses iguais tampando o rosto. Porque... Qual é a lógica de vocês, adolescentes, fazerem fotos tampando o rosto? Não aparecia a cara. Pronto. Ai, porque minha cara é feia, então não faz foto. Você não faz foto. Faz foto de costa. Ai, faz foto de costa. Você bota a roupa em cima da cama e tira a foto da roupa. Porque você quer mostrar a roupa, mas não quer mostrar a cara. Eu não entendo. Pega um cabide, pendura a roupa e tira a foto da roupa. Basta. Perfeito. Agora eu fiquei tirando mil fotos. Ai, senta no sofá, vai pro fundo do espelho e sempre assim, ó. Celular na cara. Eu não entendo vocês. Me expliquem o que que passa no campo de vocês. Ai, vai acontecer isso. Eu vou levar ele lá e ele vai começar. Mil fotos, mil poses. Vai ficar uma madrugada lá. E não vai ficar uma boa. E vai começar a ser renegada. Eu vou fazer o que? Eu já vou... Antes dele começar a ser renegada, eu vou agarrar ele lá. Primeiro eu vou ver se ele vai topar. Eu acho que ele vai topar, Matheus. Ah, ele quer e-mail lá, né? Ele tá querendo, né? O que que eu fiz toda a volta? Vai que eu filmo. Ah, peraí. Ei. Ah. Ei, ei. Eu sei que tem que ligar no vídeo. Oi, Jana. Será que eu filmo escondida? Não. Eu vou ver que nós vamos gravar. Ah, já tá gravando, né? Ah, sim. Pelo que eu tô gravando. E aqui é escuro. Deixa eu acender aqui. Ó, de primeira. Tá de casa. Ou. Você de quarto. Vamos comigo lá. Tem chocolate? Não. Nossa, chocolate de um ano. Velha. Nossa. Vamos ver comigo. Vamos fazer umas fotos de um zoológico? Ah, agora? É, vamos rapidão. Tava vendo o jogo aqui. Não, vamos rapidão. De novo, sim. Amanhã o Gorky já não vai ter mais aí. Você não vai tirar minhas fotos. Não, eu não quero foto. Vamos. Foto com o Camaro. Ai, com o seu interesseiro do Camaro. Tá, mas hoje eu consigo sair com o Gorky. É, o Gorky é o último dia dele, ó. É, o Gorky é o último dia dele, ó. É, o Gorky a gente pega outro dia. Ô, caralho. Tá, mas... A gente vai onde? No zoológico? No zoológico, rapidão. No zoológico é o lugar mais perto aqui da nossa casa. Aí é só pegar BR e pá. Simba no zoológico. Lá, lá no centro de balneário é muito longe, balnezinho. Eu queria ir. Tá todo dia encheando o saco, querendo tirar foto. Tá, tô te esperando lá embaixo. Só que eu tô gravando, porque eu vou gravar o teu book. Tu sabe que tudo é vídeo. Tá, tá bom. Tudo é vídeo, tudo é vídeo. Tudo é vídeo nessa casa. Tudo é vídeo nessa casa. Filho da mãe, do Jonathan, subiu aqui de tênis. E aí? A vontade era aí de camarão. Como a gente vai se despedir do golfe? O dia é dia do golfe. Então vamos lá. Foi um milagre que você tava arrumado, porque eu saí antes pra comprar um carro da minha internet, né? Então é só colocar o tempo de já. Por isso, é assim que a gente vai aproveitar. Ainda bem que o cheiro não pega na câmera. Tô cheiroso, cara. Eu tô cheiroso. Cheirosão. Cheirosão. Vamos lá. Eu tô com três banhos por dia. Curo, sabia? É, o Matheus é curro. Diz que toma três banhos por dia. Bom, pior que todo. Sério? Não. Tô com três banhos por dia. Meu Deus, Curi. Só que eu que vou dirigir. Matheus, não tem celular aí. Não, não vai não. Não, eu que vou dirigir. Ô, ele vai vender o carro. O carro já tá negócio. É perigoso ou não é? É perigoso, mas você já pode eu. Não, eu queria garantir. Não. Sério, eu garanto. Eu que vou dirigir. Não, tu não tem muita experiência. Tá, calma, desligue isso aí. Não, não, não. Criança lá já tá reclamando. Outros fotão e ele já tá reclamando. Ó, outro aqui. Matheus, você é um animal, cara. Olha seu burro, olha aqui, ó. Tu tá vendo que é algo doado. Aí, ó. Tá vendo? Matheus. Matheus. Os dois brigando. Vai, vai, vai. Os dois, então. É um boto. Você não sabe nem tirar uma foto, cara. Eu mereço. Tento ser boa, né? E eu só me ferro. Olha, não. Olha a pose daquele ali. Vai, tira. Eu quero ver, então. Olha a pose. Olha a pose. Filho, faz aquele jeito que eu falei. Olha aí, ó. Ficou só um bagulhinho. Desligue o Xenon. Desligue o Xenon. Não, vai tipo desse. É um boto. É um boto. Eu não sei desligar. Desliga essa merda. Só não me trave o golfe com a chave dentro. Ele não sabe nem tirar uma foto, velho. Vai, Matheus. Tira uma foto que parece se piar. Nossa. Vocês dois são chatos. Meu Deus do céu. Vou abandonar os dois. Aqui, ó. Tá, ó. Tá escurão. Vou abandonar os dois aqui. Vou deixar a pé. Para de ser chato. Um mais chato que o outro, cara. Vai se ferrar. Matheus tá merecendo só porque ficou me reinando. O trânsito inteiro, cara. E eu fico o tempo inteiro me enchendo o saco. É, Matheus. É, né. Ah, toma banho. Fiz carteira. Cara, que eu só vou ter prática dirigindo e não vou aprender a dirigir. Assistindo os outros dirigir. Eu tô falando com a galera aqui que eu tô gravando meu vídeo, ó, Bocudo. Tira essa máscara pra fazer foto. Foto, mano. Foto não vai dar coronavírus. Tá um fogão demais, já. Ah, faz umas fotos que presta. Olha que fotão. Vai dar um fotão. Vai dar um fotão. Aí, ó. Deu uns fotão? Ficou boa, não ficou? Oh, hein. Tem que tirar um pouquinho mais aqui, ó. Ficou boa. Não, mas essa ficou boa. Até eu gostei. Ficou boa. Só tem que pegar um pouco mais aqui. Você enquadrou demais ali, ó. Vai, faz mais uma que eu vou botar o carro numa outra posição ali. Numa outra luz. Graças. Eu vou abandonar esses dois aqui. Não quero nem saber. Amém. Foi, caramba. Ficou boa. Eu, vocês... O que que você falou pra mim? Cara, o Matheus tá muito folgado. Pô, mãe, tu tá muito chata hoje. Eu que tô chata. Vocês vieram reinando o tempo inteiro dirigindo e eu que tô chata. Mas você não tira com a boca, né, querido? Nem com o ouvido. É com os dedos da mão? Não trabalha. Anda que eu quero botar o carro numa outra posição. Eu vou meter o pé daqui. Vou deixar esses dois aqui. Deixa eu fazer aprender. Ah, eu já venho. Eu vou botar o carro. Eu vou fazer a volta aqui, ó. Vou botar o carro numa outra posição. Vou botar aqui. Pera aí. Bom, galera. Eu vou virar o carro. Só que eu não vou... Eles acham que eu vou só virar o carro. Eu não vou virar o carro. Eu vou meter o pé daqui. Vai, mulher. Ô, cacete. Meu Deus. Animal, né? Tá com outra luz. Tá com outra luz. Ah, eu vou deixar aqui. Pronto. Não. Vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Larguei. Deixei. Deixei. Deixei pra trás. Deixei os pés no saco pra trás. Agora eu vou curtir a golfeira sozinha. Galera, larguei os piá lá sozinho no escuro. No zoológico. Ah, fala sério. Matheus folgado demais. Sério. Muito folgado. Ô, moleque folgado, cara. Meu Deus. O tempo inteiro reinando comigo. Que eu não quero deixar eu dirigir. Acho que só ele que sabe dirigir. Eu não vou pegar prática nunca na bola. Essa ele não me deixa dirigir nunca. Eu já não. Toda vez que mando eu sair de carro. Mas deixa eu. Ah, meu Deus. Manda o motor de dirigir. Não é assim que funciona não. Eu vou começar a dirigir os carros agora. Bom, galera. Cheguei aqui. Voltei no estacionamento. Porque eu vim atrás dos meninos. Porque, ah. Eu só queria dar um susto. Eu não ia deixar eles de a pé de verdade. Eles não estão mais aqui. Olha só. Tem um carro lá. Mas, tipo. Cara, eles não estão mais aqui. Cara, eu vou ter que ir atrás deles. Eles devem ter ido pra casa. Mas, ah. Agora vai dar pior. Agora eles vão ficar puto mesmo. Que merda. Vou ir atrás deles, galera. Eu não consigo gravar no carro, né. Porque, como vocês sabem, eu gravo com o meu celular. Eu vou desligar a câmera. Porque no carro fica ruim. Vocês viram? Tipo, o celular cai. Não consigo. Vou tentar. Na verdade, vou tentar. Vou tentar colocar o celular aqui de alguma forma. Vou tentar botar aqui. Foda-se. Mara que não caia. Vou tentar ir atrás deles. Sério mesmo, galera. Eu achei que eles iam estar aqui ainda, tá. Eu achei que eles iam levar a sério, não. Não vinha. Não vinha. Tipo, não ia deixar eles mesmo. Era só zoeira. Que merda. É da Bel, tá. Vão ficar puto comigo. Agora eu vou ter que ir atrás deles. Devem ter ido pra casa, né. Devem ter ido pra casa mesmo. De verdade. Esse carro tá pedindo revisão ainda. Eu andando com esse carro. Morro de medo de acontecer alguma coisa com esse carro. Mais agora que o Jonathan vai trocar. Não consigo nem ligar essa luzinha aqui. Nem liga essa porra dessa luz. Ligou. Vê se eu acho os moleque. Gente, onde será que foram os meninos? Eu acho que eles foram a pé mesmo, gente. Eu acho que eles foram pra casa mesmo. Eu não acredito que eles foram pra casa. Eu não tô achando eles aqui, tá. Meu, eu acho que eles foram pra casa mesmo, cara. Eu vou ter que ir atrás deles. Que merda. Que merda. Ai, vocês tão aí. Eu jurava que vocês tinham ido pra casa a pé. Era só um susto. Eu não ia deixar vocês mesmo. A gente ia te trolar. Mas eu pensei assim, ó. Não, boa ideia. A gente vai fazer a pé aqui. Eu só fiz a volta. Não ia deixar vocês de verdade. A gente fez só de uma hora assim. Ferrou que ela vai vazar agora. Ela vai vazar agora de verdade. Agora eu ia atrás de vocês, Flávia. Agora eu ia deixar vocês mesmo. Muito grave, ó. Vamos entrar, não. Eu vou entrar por aqui, ó. Não, guri. Meu Deus, olha aqui. Não dá nada. Ei, desgrava aí. Eu ia deixar vocês mesmo? Que agora eu ia ir pra lá? Eu ia pra casa? Achei que vocês estavam em casa? Meu Deus. Nossa, esse celular tava com flecha. Eu quase fiquei cega. Tive que desligar o flecha. Eu não tava enxergando nada. Pô, faz mais isso, na moral. Não, 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 não. A gente tomou uma trollagenzinha. Eu falei pra galera, eu ia deixar mesmo e eu ia ir pra casa. Mas era, pessoal, pra você deixar esse pior aqui, ó. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.